é uma missão fala aí pessoal tudo beleza estamos aqui fazendo mais uma vez a missão do fortnite aqui missões épicas da semana se mata se mata aí se mata aí se mata aí sobe isso sobe umas três isso tá bom tá bom não morreu ainda não caraca e a missão é o que é pessoal reviva um companheiro estágio quatro de quatro a missão da semana vamos aqui ver o meu querido meu deus do céu constrói mais uma e se taca não tem material pula alto então pula alto que a gente seja eliminado aqui é mas a tempestade vem e aí eu estou aí com o samuel fazendo essa missão com vocês então bora lá vai se mata se mata taca logo e eu disse a mão enrola demais pelo amor de vai Samuel tá bom já tá louco você vai em cima da casa você vai cair em cima da casa e se eu não morrer mentira e vamos lá pessoal reviva um companheiro faça isso vocês ganhem aí 24 mil de xp para conta de vocês e é isso aí reviva companheiro 24 mil de xp eu vou ficando por aqui um abração todo mundo até a próxima fiquem com deus e eu fui